Olá pessoal, bem vindo a cozinha vovó maria, hoje vamos ensinar vocês a fazer um feijão tropeiro e os ingredientes já estão na descrição desse vídeo então gente, numa tigela eu já selecionei aqui o feijão, tirei aqueles pontinhos pretos todos as vezes que vem assim algum estragado e agora eu vou colocar aqui dentro água fervente vou aguardar aqui para que esse feijão hidrate mais ou menos assim uns 15 a 20 minutos então gente, meu feijão já ficou assim ó, bem hidratado agora vou escorrer e lavar então agora vamos colocar o nosso feijão em uma panela de pressão vocês também poderiam estar cozinhando esse feijão em uma panela normal, só que vai demorar mais aí eu vou colocar aqui para que assim esteja acessando mais rápido vou colocar o sal, esse sal aqui gente é a gosto, viu? a gosto, vai depender do... como vocês gostem aí aqui agora vamos colocar a água fervente até cobrir vou tampar aqui minha panela e levar ao fogo, quando começar a chiar aqui o pito eu vou marcar o tempo e depois eu falo direitinho para vocês quanto tempo ficou aqui aqui também varia de feijão, viu gente? se o feijão for mais molinho ele vai cozinhar mais rápido mas para você estar fazendo um feijão tropeiro é melhor que a gente escolha aquele feijão assim um pouco mais velho então gente, nosso feijão já está aqui no ponto ele ficou lá 10 minutos, mas a depender do feijão de vocês se ele for um pouquinho mais duro, vocês apagam o fogo quando completar os 10 minutos esperem sair a pressão, porque é muito perigoso, viu gente? a gente está assim... tem que ter muito cuidado com o panela de pressão porque aqui em casa já houve uma explosão de panela de pressão e acabou com tudo, meu fogão não prestou mais para nada então tem que ter muito cuidado a panela de pressão é uma coisa assim muito rápida para estar cozinhando as coisas os alimentos, mas a gente tem que ter muito cuidado então esperem sair toda a pressão aí vocês destampem se não estiver no gosto de vocês ainda vocês vêm com uma panela semi-tampada e levem no fogo novamente para amolecer mais um pouco aí ele ficou assim, ó ó como está já bem mole porém não está esbagaçado e agora eu vou escorrer o nosso feijão e reservar então gente, em uma panela antiaderente vou colocar aqui o bacon e vamos levar aqui no fogo baixo para assim estar fritando então gente, eu escolhi um bacon mais magro porque eu gosto dele mais magrinho mas se você gostar um pouco mais gordinho se sinta à vontade aqui com o fogo baixo ele vai soltando assim um pouquinho da gordura que mesmo magro ele ainda tem um pouquinho de gordura aí ele vai soltando e vai dar para estar fritando sem muita gordura não coloquei mais nenhum óleo aqui porque a minha intenção aqui é que ele fique um feijão tropeiro assim magro então gente, agora que já fritou aqui o bacon já está quase no ponto eu vou colocar a calabresa ó como fica de gordura mesmo o bacon sendo magro por isso que não tem necessidade de a gente estar colocando óleo então gente, o bacon já está aqui no ponto eu vou retirar e reservar aqui no prato e vou deixar aqui a calabresa fritando mais um pouquinho então gente, a calabresa fritando mais um pouquinho então gente, a calabresa fritando mais um pouquinho agora já fritei a calabresa também vou retirar e reservar aqui também ao lado do nosso bacon nesse óleo aqui gente que fica aqui ó quanto óleo que tem do próprio bacon aí eu vou colocar o alho para assim estar dourando ela doura bem rápido gente tem que tomar cuidado para que não queime agora eu vou colocar a cebola o tomate o coentro esse coentro gente é o gosto se vocês não gostar do coentro vocês não colocam mas assim dá um sabor muito bom agora aqui ó eu tenho com o feijão e vou colocando e vou aqui misturar aqui para que se agregue aqui o nosso tempero então gente, aqui já está no ponto vou desligar o fogo acerto o sal e esperar esfriar aqui um pouco agora vamos acrescentar a farinha aos poucos e misturando então gente a medida dessa xícara que eu medi a minha farinha é de 200 ml e é farinha de mandioca viu gente agora eu vou pegar aqui acrescentar aqui o beco e a calabresa e deixar aqui uma parte para estar assim colocando em cima do nosso feijão aqui agora continuo assim misturando se você não tiver a panela antiaderente gente pode estar fritando também na panela normal é porque eu já tenho essa aqui e eu acho ela assim bem boa para estar fritando porque não vai soltando aquela gordurinha bem de leve e não queima então gente essa quantidade de feijão ele rende bem mais só que aqui em casa o meu filho é vegetariano ele não come carne nem assim então eu tirei aqui um pouquinho e uma poção e fiz com todos os temperinhos que eu usei no mesmo feijão que vai para os vegetarianos também assim que não gostam de carne só que sem o beco e sem a calabreira é se vocês quiserem você pode fazer uma versão dele inteiro é vegetariano né vó é verdade e aqui está outra sugestão da vovó Maria que para estar se acompanhando esse feijão eu assei aqui sobrecoxa de frango aproveitei e coloquei calabresa de frango também no forno nós já temos esse frango e batata se você estiver pode estar colocando assim intercalando assim no meio da assadeira que fica assim bem legal abóbora botei também porque tinha aqui eu coloquei assim para estar assando tudo junto com esse frango assim que eu acho assim delicioso nós já temos aqui no canal esse frango aproveitando também porque meu fogo é de seis bocas gente aí para não estar desperdiçando só com frango eu já aproveitei já fiz também um pouquinho de tomate seco isso aqui é uma delícia para você estar usando assim em recheio já temos também aqui no canal ensinando como fazer tomate seco tanto tomate quanto frango quanto frango então gente aqui está nosso feijão prontinho eu fiz esse prato aqui para você essa botei aqui nessa tigela para você estar vendo e esse feijão tropeiro eu fiz ele a pedido de gesso que me pediu para que eu fizesse um feijão tropeiro caprichado só que aqui eu coloquei calabresa e bacon e se ele quiser pode estar acrescentando assim também tocinho que eu como bacon e calabresa mas no tocinho eu já não gosto então está aí para você e todos vocês inscritos do meu canal se vocês quiserem vocês podem também estar acrescentando tocinho então é isso gente se inscreva aqui no nosso canal deixa o gostei aqui embaixo e siga a gente no instagram beijando o coração viu gente que eu vou lá estar com a boca cheia e não pode estar falando tchau pessoal